Música 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 Aleluia Oh nome de Jésus-Christ e Nazareth Retire tudo que você está aqui Aleluia 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 Nome de Jesus-Christ e Nazareth Todo esprit chenna Todo sacco de ignorante Tudo condamnação familiar Tudo condamnação religiosa Que você está na vida Eu declaro Nome de Jesus-Christ e Nazareth Que você está liberando Que não moutou nisso Aleluia Que não moutou nisso E eu declarar Liberté no corpo Liberté no nome Liberté no espoio O nome de Jesus Christ De Nazareth Aleluia 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 Ruiz um satan Fi nebuisé Aleluia Roser Tão中 Sia Liberté no espoio Liberté no espoio Amado Amado A Amado Vem que vão ver O Cristo da Rei O Cristo da Rei Fizão Fizão Fiz final Dost Safe Vim protester A vida nos plenha com a joia A vida nos plenha com a joia Aleluia Eu vou destruir todo o espírito suicida En nome de Jesus Cristo de Nazareta Todes as atas mortes eu vou destruir Todes os enchei Sur a terra Sur a terra Eu vou destruir Aleluia Eu vou declarar através da vida Para a família Aleluia Que é para a vida Aleluia É para a conversa É para a guiação Para a vida Para a vida Para a vida Eu vou liberar o espírito Eu vou liberar o corpo No nome de Jesus Cristo de Nazareta Eu vou liberar o espírito 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 No nome de Jésus Aleluia Eu vou liberar o espírito Ao nome de Jesus Que é para a vida 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 Que é para vós Ao nome de Jesus Me declara a paz Aleluia Me declara a paz Aleluia Me declara a paz Aleluia 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 Amém. Não, 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 não. Criê ao nome de Jesus Cristo de Nazareth. Ao nome de Jesus Cristo de Nazareth. Jodi, Jodi, Se jour libertim, Se jour liberatim, Se jour liberatim, Toute condamnation, Toute condamnation, Kite sou nam, Sou l'esprit, Sou cor, You sorti, Jesus liberé, Je suis 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 liberé, Faut se virer, 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 Continue, continue, continue. Continue, continue, continue. Continue, continue. Continue, continue. Aleluia! Aleluia! A nome-me A nome-me Desde a sua vida Ou para Jesus Jesus de Nazareth Esprit de mort Não há poder sobre a vida. Não há poder sobre a vida. Não há poder sobre a vida. Você vai em paz. Você vai em paz. Esprit de mort Desde a sua vida. A minha vida é fina. A minha vida é não. A minha vida é ainda. A minha vida é descanada. Jesus pode descanada. Jesus pode descanada. A minha liberdade é. A minha liberdade é. A minha liberdade é. A seu caminho todo o passado. A minha vida é. A minha vida é. Eu vou prazer para a minha vida. A minha vida é. A minha vida é. Para me contar. Meu Deus. você diz que não se abra. se abra. se abra. se abra. se abra. como ele é? como ele é? como ele é? não, ele é da David. David. David? 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 David, David, Nicola. Nicola, Nicola. Est-ce que o conhece que o que são o o que é? O que é o que é? O que é o que é? Sta Öl? Me diga o que é? Ce que é? Cri o que é? Criam-me o Senhor Leve-me o crio Leve-me o crio Criam-me o Senhor 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 Papa mon Dieu Criam-me o Senhor 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 E o Senhor Criam-me o Senhor Criam-me o Senhor Criam-me o Senhor Criam-me o Senhor E o Senhor E o Senhor Criam-me o Senhor E 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 o Senhor